Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello, crazy people! Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. E agora você vai acompanhar comigo um pouco da minha rotina aqui na ambulância. Essa é a rodovia Fernão Dias BR381 em Betim. Eu estava em serviço de urgência e o trânsito ficou ruim de repente, eu tive que ligar a sirene. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.